Falta menos de uma semana para o segundo turno das eleições. Os eleitores mineiros irão às urnas para escolher apenas o presidente, já que para o cargo de governador já foi decidido no primeiro turno. O cartório eleitoral de governador Valadares já começou a preparação das urnas para o próximo domingo. Governador Valadares possui três ônibus eleitorais e 490 sessões. As fases finais de preparação do segundo turno das eleições 2022, que vão ocorrer no próximo domingo, já estão em desenvolvimento. As quase 700 urnas estão sendo preparadas. Nesta segunda-feira foi feita a conferência dos equipamentos. Nós estamos fazendo uma conferência das assinaturas digitais dos programas que foram inseridos nas urnas, confirmando a autenticidade dos programas. Amanhã nós vamos fazer uma outra vistoria, vamos ligar todas as urnas e verificar a sessão eleitoral, a zona, o município e o local onde ela vai ser usada no domingo. As urnas são testadas para verificar se está tudo em pleno funcionamento, visor, teclado, impressora e incluindo as informações dos candidatos à presidência da república. Desta vez, até a zerésima será menor em relação ao primeiro turno. O chefe de cartório e demais servidores verificam os aches, que são os resumos digitais dos sistemas eleitorais. No dia da votação, os mesários também são orientados a conferir os equipamentos. No domingo, a gente orienta os mesários a chegarem sete horas do local de votação, preparar a sala, as cadeiras, o material, conferir todo o material, conferir a urna e imprimir a zerésima, para que às oito horas possa dar início à votação. Tem várias etapas de treinamento. Nós temos o treinamento online, que é feito através de aplicativo no celular, no computador, tem as orientações que são passadas pela equipe da Justiça Eleitoral, em treinamentos presenciais. E no dia, nós estamos de plantão no cartório eleitoral, desde as seis horas da manhã, para prestar todo o auxílio necessário aos mesários, para o bom funcionamento dos trabalhos. No próximo domingo, os mineiros irão às urnas apenas para escolher o presidente da república. De acordo com o TSE, governador Valadares é o oitavo maior colégio eleitoral do estado, com um total de 215.631 eleitores. O primeiro turno das eleições ocorreu no dia 2 de outubro. Segundo dados do TREMG, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em governador Valadares, 62.595 pessoas não votaram. O número de eleitores que votaram em branco ou anularam o voto atingiu 21.191. O chefe de cartório deixa orientações para os eleitores, principalmente aos que não votaram no primeiro turno. Nessa eleição do segundo turno, nós acreditamos que a votação vai ser mais rápida. Mas mesmo assim, nós orientamos aos eleitores que não deixem para a última hora, evitar chegar atrasado depois do encerramento. Às 17 horas, encerra o procedimento. Então, leva documento com foto e procura votar durante o dia. Quando tiver um tempinho, vai e vota. Também deixar claro que aquelas pessoas que não votaram no primeiro turno, elas podem votar no segundo turno. Elas têm dois meses após a eleição para poder justificar. Essa justificativa pode ser feita presencialmente no cartório ou através da internet, na página do TRE ou do TSE. Tem um formulário que o eleitor pode estar preenchendo e encaminhando eletronicamente para a justiça eleitoral. que o eleitor pode ser feita presencialmente para a justiça eleitoral. Vamos lá. Tchau. Tchau.